Diretor da Companhia Selda, Isinho da Silva, explica a atribuição cesta básica e redilha Liliu Yasuko Camia, que responsabiliza o que a companhia refere. Há o menos não é onde a Stockfoss. Mas a empresa continua ao esforço de responder para o beneficiário Reunida Ressi, que deve ser doximo ser no direito. Liliu, que é só o produto importante será. Liliu, que é o Tonelada Ruanulo, que é a companhia Sitma, que localiza e é tacitolo. Liliu, que é a companhia Selda, que é o produto local. O impacto é muito, porque tem que fazer compras no mercado, e depois produtos menos, para ser o impacto. Mas a companhia esforço de fazer produtos para distribuição, para a cabeça, a companhia retorna o contrato do goberno. A empresa Selda reta um contrato com o Ministério do Turismo e Comércio na Indústria, onde responsabiliza o suco camia, posto administrativo Cresturei. Tua herdados total população em aldeia Rádia e a suco camia, há muito que o beneficiário Bessic Reuncia. Hussin Número Né, beneficiário Reunida Ressi, Maximo Onacerni Direito. No beneficiário Reunida Ressi, Maxita Oximo Sassan Básica. Gasparinha Souza, Dilma Suzaiti, GMN.